Olá, queridinhos e queridinhos, só pra relaxes, tudo bem com vocês, amores? Gente, hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês, na verdade, é, pra mostrar e pra falar um pouco de como tá o diário da obra do meu escritório, que é, tipo, minha empresa mesmo, né? Não sei se vocês sabem, antigamente eu tinha uma empresa junto com meu marido, mas esse ano já tá com mais ou menos um mês, eu acho, que eu estou sozinha, né? Agora eu tenho a minha empresa que é focada mais na minha área de mídias sociais e lá tá reformando e tal. Na verdade, nós já estamos no processo de decoração, por isso que eu resolvi atualizar vocês hoje com esse vídeo, porque eu gravei todo o processo da pequena reforma que eu fiz lá, que eu fiz lá e, além das coisas que eu já trabalhava, nosso foco realmente vai ser esse, né? Vai ser um estúdio lá com canto pra maquiagem, pra eu dar cursos, tanto de automaquiagem como cursos pra profissionais que querem trabalhar melhor com o Instagram e tal, os empreendedores, enfim, marcas que queiram aprender o que mais, então vai ter vários cursos. Depois, quando as coisas forem acontecendo, eu vou atualizando vocês, eu estou super feliz, porque, sabe, finalmente chegou a hora e eu tô andando com minhas próprias pernas e está dando certo, porque Deus é o pilar e eu tô muito feliz com tudo. Então, vou deixar de volta lá e vamos começar com, de fato, o diário da obra. A primeira coisa que começou a acontecer lá foi realmente a parte de mudança. A gente colocou piso na parede da área de serviço, coloquei um chuveiro, porque, como vocês sabem, eu treino de manhã e eu fico praticamente amanhã na rua porque gasta muita gasolina pra voltar pra casa, pra descer e tal, porque tem item que pegar na escola. E no meu escritório pra escola de Ita fica muito mais perto do que eu vim voltar, enfim, é menos viagem que eu vou dar. Então, resolvi pedir pra que o pedreiro, né, a pessoa que foi mexer com essa parte da obra, propriamente dita, ele ajeitasse essa questão, né, colocasse chuveiro, colocasse cerâmica nas paredes, no banheiro também, eu também dei uma organizada no banheiro, faltam só realmente uns detalhes. Mas a primeira coisa foi essa. Então, vou mostrar pra vocês algumas imagens de tudo que aconteceu. Eu já tava cansado, eu ia estar montando. Puxa vontade, ó. Ainda não vieram pra dar essa lixarada aqui. Vamos usar? Vamos mostrar hoje. Ah, montei. Bom, vocês podem ver aqui na frente que mudou praticamente nada. Ah, é um giro, câmera mãe. Ou melhor, câmera gama, né? Tá igual, igual, igual. Aí, como eu falei pra vocês, essa porta aqui vai fechar e a parede que tava aqui já... já é derrubada, ó. Aí ficou uma sala gigantona. Tá vendo? Aí aqui vai funcionar o nosso espaço pra cursos, cenários, enfim. Aí ficou maior que pra imaginar, então vai dar pra fazer muita coisa aqui. E eu tô super animada. Demais. Ó. A parede. Era aqui. Aí tem que fazer esse acabamento. E pronto. Aí tem que tirar esses móveis daqui. E aqui no... Aqui fora, no banheiro, já não tô acenada. Já tô usando o nosso sofreiro. Já podemos tomar banho. Só que eu vou mandar pendurar algum kiki aqui pra botar shampoo. Aí o banheiro. Não dava pra fazer muita coisa no banheiro, porque o espaço é muito pequeno. Aí teve que ficar o mesmo vaso sanitário, eu só troquei essa caixa aqui. Aí depois que tiver tudo pintado, aí a gente vai limpar no leitinho, trocar os textos pra deixar bem bonitinho. E desse lado aqui, ficou o nosso chuveiro. Então, eu vou dar roupa que vier da academia como hoje, não vou ficar mais com a roupa da academia. Vai ter uma arara com roupa, toalha e tudo. A minha cultura turma vem aqui. E esse chuveiro é muito bom. Depois eu vou mandar ficar isso aqui em outro lugar, porque aqui a toalha vai molhar, né? Ela vai dar dano. Era. Eu vou ver com amor como é que faz. E aqui ficou a pia do mesmo jeito que era. Então é isso, gente. Estou feliz. Solta a boca agora. A segunda parte da obra já foi depois que o pedreiro derrubou a parede que dividia a minha sala antigamente com a sala dos meninos que trabalhavam lá da outra empresa. Porque eu queria que lá ficasse bem amplo, pra ter cenários pra gravar o vídeo, pra ter espaço pra dar os cursos. Então, a gente mandou derrubar a parede, né? Que era uma parede de gesso. Na verdade, ela era tipo um galpão bem grande. E eu mandei dividir com gesso pra ficar três salas. E hoje em dia tem duas. Tem a parte da frente e tem a outra, né? Então, eu pedi pro rapaz que trabalha com gesso ir lá fazer os acabamentos, tanto da parte de cima, quanto pra fechar uma porta. Porque como eram duas salas, tinham duas portas. Então, tirou minha porta e teve que fechar com gesso também. Então, já ficou outra cara, gente. Aí, nesse mesmo processo que começou o rapaz do gesso, os meninos da pintura também começaram a dar acabamento, deixar a parede e tal. Porque eu mandei, na verdade, eu mudei as cores de lá. Eu coloquei branco gelo, rosa clarinho e cinza. Um cinza mais escuro do que esse aqui da minha parede. E mandei fazer umas formas geométricas que ficou incrível. Ficou super atual, moderne, etc. Então, o estúdio tá ficando fabuloso. Então, de fato, a segunda parte e a terceira foi essa, né? Dando os acabamentos em gesso e de novo após começando a pintura. Mais um dia aqui no escritório. E eu não consegui filmar pra vocês, mas o cara do gesso já deu acabamento, já fechou a porta que tem pra fechar. E a gente tava dando uma limpadinha aqui. Agora, falta só a pintura e organizar os móveis novos, a coração, essas coisas. Vocês lembram, não sei se vocês lembram do primeiro tour, que aqui tem uma porta. A gente arrancou e fechou pra ficar mais espaço. Aí, aqui também fez o acabamento, ó. Aí, falta fazer a coberta lá atrás, por conta do chuveiro, né? Que a gente vai tomar banho. E trocar também essa cerâmica aqui, ó. Tirar esses dois pedaços e colocar uma inteira pra ficar, tipo, a sala comprida, né? E depois pintar. Só que daí só a próxima semana. Aqui é a porta que tava aqui, ó. Aí a gente ganhou mais parido pra fazer cenário. Então tem essa, tem essa grandona que dá pra fazer dois. Eu ainda vou estudar como é que vai ficar, mas tem muito espaço legal. E ainda tem essa parede também, ó, que é gigante. Tá vendo? Doida pra começar a parte de decoração. Gente, diário de obra. Olha só, já estamos na parte de pintura. Os meninos já começaram. Ó, já emassou, deu uma mãozinha ali branco. Não vejo a hora de tá pronto. Tudo, tudo, tudo. E também aqui, é eles. Termina amanhã, tu acha? A parte do meu carré, é uma parte de decoração. Seu Zé aí. Eu vou já ligar pra baixinho, pra ver. É, olha. E a coberta, ó. Bye, bye, bye. Bye, bye, bye. E aí Tchau. Como vocês podem ver, foi coisa simples, mas tudo gasta bastante grana, então a gente começa a sentir que vai gastar uma coisa, mas acaba gastando outra, mas enfim, estou super satisfeita. E por último, a gente começou a dar uma organizada, a fazer limpeza, porque esse processo deixou o escritório completamente cheio de poeira e tudo, então a gente tirou um dia para limpar e tal. Eu, infelizmente, não vou poder mudar o piso, porque ia dar muito trabalho, então a minha ideia é colocar realmente tapetes para camuflar o piso, mas quem sabe futuramente eu possa vir a botar aquele piso venílico. É um piso que é basilio, porém é muito caro, pelo menos aqui, ele é bastante caro, é cento e pouco por metro, ia dar muito dinheiro para colocar lá, e lá não é tão grande, mas ia ficar lindo. Mas a questão de eu nem tentar colocar, é porque eu acredito que nem dá por conta dos espaços das portas, que é uma coisa que eu não quero mexer, sabe? Porque eu acho que não vai ter jeito, vai ter que quebrar a cerâmica, se mesmo você for colocar esse outro piso. Então, se for para quebrar a cerâmica, eu prefiro colocar o caracelanato normal, porque aí você encontra de vários modelos e sai mais. Já estou aqui no escritório, hoje é dia da rainha limpar, porque eu estou o único que eu vou fazer na rua, não vai dar certo eu ajudar, mas vou mostrar para vocês como é que está. Agora falta mesmo, só desmontar esses móveis aqui, trazer os móveis novos, trocar as luzes para luzes mais potentes e depois comprar TV e um ar novo. Mas gente, olha essa parede, olha esse cantinho. Ah, está ficando muito linda aqui. Sério, pintura faz a total diferença, né? Aqui vai ser um cenário para gravar a luz de moda. Ai, que legal. Aí aqui eu pretendo colocar uma arara desse lado, com as roupinhas. E aqui eu quero um banquinho com uma planta, uma planta de chão mesmo, para colocar. E desse lado aqui eu ainda não sei o que é, mas talvez a penteadeira fique aqui. Aqui vai ser um espelho. Não, na verdade eu acho que a penteadeira e o espelho vão ficar nessa parede aqui, ó. Eu acho que dá. Aí aqui vai ser uma parede branca para cenário, quando eu quiser. E aqui é a parede rosa também de cenário. Só que aqui vai ter um móvel. Aqui vai ter uma mesa comprida, que vai ser tipo uma mesa de reunião para eu dar meus cursos. E aqui fora, que é a parte de atendimento, vai ser tipo um sofá, um cenário. Vai ter minha logo ali. Olha a parede como está linda. Ai, pintei aqui de branco. Está ficando lindo, né? O chão, não sei se vocês lembram. Era uma fenda. Agora tem, ó. Está todo preenchidinho. Está lindo, né? Está todo preenchidinho. Está todo? Nós já lavaram isso lá daqui Estão lavando lá na frente agora Só que eu tô de saída pra pegar aí, tá na escola Já deu a hora dele pra... E eu tô aqui podre de preguiça E cara, a minha parede não tá ficando rosa no vídeo Ela é um rosa tão lindo, ó Mas aqui parece que não mais Vocês tão conseguindo ver rosa? Deixa eu mudar a configuração pra ver como é que fica E aí, dá pra ver que é rosa? Ó, assim dá pra ver bem, né Mas quando vem pra cá, ela regula a luz Aí vê rosa, mas vê não tanto, né Vou botar aqui em outra configuração, vamos ver Não, é a mesma coisa Mas dá pra ver que é rosa, né Tem que dar, tem que dar pra ver Mas foi basicamente isso Essa primeira etapa da obra, né Realmente foi parte de pintura, de pedreiro, né De cerâmico, gesso e tal E no próximo vídeo que eu vou vir falar pra vocês Vai ser um vídeo já de decoração Eu já encomendei os móveis Já tá com... Eu acho que tá com umas três semanas Duas, três semanas E eu já comecei a comprar objetos pequenos, né Eu já comprei tapete Já comprei banquinho pra decorar Arrumei a planta que tava lá Mandei cobrir minha poltrona rosa Então as coisas já tá acontecendo Inclusive, minha mesa Que ficava aqui na sala Na sala de jantar e na sala de estar Ela foi lá pro escritório Agora tô no estúdio Meu computador realmente Meu estúdio fica aqui nesse Em cima fica pra eu gravar São cenários Mas o próximo vídeo vai ser de decoração Espero que vocês estejam gostando Se vocês tiverem ideia Com o que vocês já viram Como eu posso fazer com o piso Ou qualquer outra ideia de decorações Com base no que já tá feito Da pintura e tal Me contem que eu vou adorar saber Eu tô super animada Me mandem imagens Compartilhem comigo Perfis de pessoas que gostam disso, né De design interiores e tal Porque daí eu vou dar uma pesquisada E eu sei que eu tô numa parte Muito boa Mas muito pesada Financeiramente Porque decoração não é barato Mas vai dar certo Eu quero deixar ela bem bonitinho Bem assim Bem Pinterest Uma coisa aconchegante Tudo assim na vibe Good vibes E é isso, gente Eu tô muito feliz em compartilhar isso É um marco muito grande Na minha vida profissional E eu estou extremamente feliz Que hoje eu tenho de fato A minha empresa De verdade, né Não é mais a empresa de ninguém É a minha empresa Então eu tô muito feliz Com tudo que tá acontecendo E é só um dos projetos De 2009 Que tá, tipo assim Saindo do papel Vai vir muita coisa nova Por aí Eu estou completamente satisfeita E eu desde já agradeço o apoio O carinho e o amor de vocês Porque sem isso Nada seria possível E tudo é graças a vocês Então obrigada por apoiarem No meu trabalho Obrigada por me incentivarem Obrigada por estarem na minha vida E obrigada por facilitarem A realização dos meus sonhos Eu sou grata a Deus Por tudo que ele me dá Pela vida Por vocês Então Sério Muito obrigada de coração Então é isso, amores Aguardem o próximo vídeo Mas enquanto isso Aqui no decorrer da semana Nós vamos ter Em média 4 ou 5 vídeos Então vocês estarão aqui Amanhã Que mais um vídeo bem legal E é isso Super beijo Fim com a Deus Até a próxima E até a próxima Fui Uh